As suvas torrenciais desta terça-feira trouxeram problemas de alagamento em vários pontos da cidade. As imagens mostram as dificuldades vividas pela comunidade e também problemas pontuais, como o vivido no posto de saúde do bairro Pinheirinho. Problemas na cobertura deixaram corredores e salas do posto de saúde alagados. As paredes do posto de saúde do bairro Pinheirinho parecem até ser uma cachoeira. Estivemos na unidade no momento da chuva e olha as imagens que a gente registrou. Dá uma olhada nisso. Uma verdadeira cachoeira desce pelas paredes da unidade de saúde aqui do Pinheirinho. Os pacientes que esperavam atendimento enfrentaram as dificuldades e o desconforto do alagamento. Eu nunca vi isso. Não tinha visto. Tem que ficar no meio da água esperando atendimento. Vamos ter que esperar o que vai fazer. A gente precisa. Hoje está difícil, né? Porque com todo esse coronavírus a gente se molhando para consultar, aí fica bem mais difícil. A gente choveu bastante, mas seria bom o pessoal dar uma olhadinha no telhado para consertar a unidade. Ficaria bem melhor porque está que nem uma vertente ali de água, as meninas ali enxugando e jogando e não resolvem nada. E a gente toda molhada, não dá. A Secretaria de Obras da Prefeitura será comunicada do problema no posto de saúde do bairro Pinheirinho. Pelo visto, o local precisa de uma reforma na cobertura, que pelas imagens registradas nesta terça-feira, são urgentes. Obrigado. 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 Obrigado.